Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo, você que não é inscrito, se inscreve no canal, clica aqui no sininho para receber notificações, assim quando eu postar um vídeo novo o YouTube já manda para você, você não perde nada. Muito obrigado aos novos inscritos que estão chegando, você que está chegando agora no canal, vai lá na playlist, tem bastante vídeo bacana mesmo, tá? É isso aí galera, toca a vinheta. Galera, hoje eu vou falar para vocês a diferença da rosca BSP e a rosca NPT, são roscas utilizadas em tubos e conexões, um inscrito aí me perguntou, ele tem uma loja de mangueiras hidráulicas e conexões e me perguntou a diferença dessas roscas, então eu vou mostrar para vocês um pouquinho a diferença dessas duas roscas aí, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo aí. Galera, hoje eu vou falar para vocês a diferença das roscas BSP e a rosca NPT. A rosca BSP é uma rosca inglesa, começa aí a diferença das duas, é uma rosca inglesa, o ângulo do fio de rosca, dessa rosca é 55 graus. E ela tem um acabamento nos filetes de rosca, ela não é aquele acabamento que morre zero, ele tem um acabamento arredondado nas pontas, entendeu? Então, tem essa diferença. E ela é conhecida como BSP, que ela é paralela, a BSP é paralela, galera. E BSPT, que já é cônica. A rosca, a rosca BSP é conhecida como BSP, BSPT, BSPP, Witchart Gas e rosca G e rosca Gas. A BSP, ela é paralela à rosca, o fio de rosca. E a BSPT é rosca cônica. Está chegando agora no Brasil, não sei se já faz tempo que já chegou, né? Ela está chegando, no meu conhecimento, a maioria dos equipamentos que a gente pega aí, ela está em BSP paralela. Mas se alguns equipamentos que chegaram, que chegam de fora, algumas máquinas, já vem nesse formato, nesse padrão cônico. Agora, a rosca NPT, ela é conhecida somente como NPT. Ela é uma rosca americana. O ângulo da rosca, do fio da rosca, são 60 graus. Ela termina zerado o fio de rosca, não tem aquele arredondamento que tem na ponta da rosca BSP. E ela é uma rosca cônica. Ela é uma rosca cônica. É uma rosca muito utilizada na indústria, essa rosca NPT. Tanto tubulação de gás, linha de óleo e na área da pneumática também, é muito utilizada. Entendeu? Então, essa é uma das diferenças dessas duas roscas. Seria o... Igual eu falei para vocês, o ângulo... O ângulo dos filetes... E a questão... Dela ser paralela e ela ser... Cônica. Então, a BSP é paralela e a BSPT, cônica. Cônica. E a NPT é só a cônica. Essa aqui é a empregada nas indústrias. Essa aqui tem alguns equipamentos que empregamos na indústria, mas são poucos. Ela é mais utilizada nas residências. Encanamento de água. Utilizamos muito. Você vai na loja para comprar uma conexão para fazer encanamento de água. Aquelas conexões de plástico. Pode prestar atenção. Vem tudo BSP. É tudo BSP. Já na linha industrial. Ou roscas hidráulicas. Conexões hidráulicas. Mas, geralmente, quando se trata de mangueiras hidráulicas e conexões hidráulicas, igual o amigo perguntou aí, é utilizada a NPT. Agora eu vou explicar por quê NPT. Porque utiliza mais a NPT na área hidráulica, mangueiras hidráulicas, e utiliza mais a NPT do que a BSP. Vou explicar para vocês aí. Eu tenho uma conexão BSP. Vou fazer a conexão BSP aqui. Ela é paralela. Ela é paralela. E conforme eu vou aumentando o diâmetro dessa conexão, o diâmetro externo, o diâmetro interno dela acompanha a medida do externo. Vocês podem observar que, geralmente, a tubulação BSP, que é para água ou algum duto de fio, a parede da tubulação é extremamente fina. Enquanto a NPT, ela é cônica. Mas, no momento que eu vou aumentando o diâmetro externo da NPT, o diâmetro interno vai diminuindo. Ele não aumenta igual a BSP. Ele vai diminuindo. Aqui seria a fêmea. Aqui seria o macho. E aqui seria as fêmeas. Então, muitas vezes, as conexões hidráulicas têm uma vedação interna. Seja lá no fundo. Às vezes, a pontinha da conexão macho aqui tem um cone, um ângulo aqui, para vedar lá no fundo da conexão fêmea. E a parede é mais grossa. Como o diâmetro externo vai aumentando, o diâmetro interno vai diminuindo, o furo vai diminuindo, a tendência é aumentar essa parede. O que acontece? Diferentemente da conexão BSP, isso aqui aguenta mais pressão. Por isso que é utilizado tanto em linha de vapores e na linha hidráulica, conexões hidráulicas, mangueira hidráulica, onde existe muita pressão. Então, isso aqui tem mais parede para suportar essa pressão. Então, isso aqui é uma das diferenças entre a BSP e a NPT. O que acontece? Se você vai conectar uma conexão paralela em uma fêmea paralela, ela não vai dar vedação. Então, você vai ter que utilizar algum sistema de vedação no pé dessa rosca. Ou um anel de alumínio, ou um anel o-ring. Geralmente a galera utiliza anel o-ring. E quando se trata de peça conexão cônica, aqui vai estar vedando metal com metal. Tanto o macho e fêmea sendo cônico, quanto só o macho sendo cônico. A fêmea pode ser paralela, mas o macho sendo cônico também vai vedar metal com metal. Entendeu? A importância do ângulo do cônico. Então, isso é muito importante. Agora, só finalizando galera, o último aí ó. Eu sei que é muita coisa. Se eu fosse falar tudo sobre esses dois tipos de rosca aí, a gente ia falar duas horas aqui. Mas é só resumindo por cima aqui. Sei que a galera não gosta desse tipo de vídeo, gosta mais de usinagem. Mas, respeita o inscrito aí que perguntou e estamos tentando responder para ele aqui. Espero que vocês entendam aí. Isso aqui é a última diferença aí. As tabelas de rosca. Aparentemente, quando você pega uma conexão hidráulica ou um tubo na mão, Aparentemente, se você pegar um BSP ou um NPT, Aparentemente serão parecidíssimas as roscas. Mas tem diferenças. Tanto no diâmetro. Aqui seria o diâmetro maior. Tanto nos diâmetros, quanto no número de fios de rosca por polegada. Como vocês podem observar aqui ó. Uma tabelinha que eu fiz rapidão aqui. NPT e BSP. A BSP ó. Se eu pegar um oitavo BSP. Ela dá o número de fios por polegada 28 fios. E o seu diâmetro seria externo 9,6. Já NPT, um oitavo. Número de fios 27 fios. E o diâmetro 10,4. Quer dizer. Já é um pouquinho maior né. Você pode ver aí que. Que já aumentou. É oito décimo aí ó. E aumentou e diminuiu. Um fio de rosca né. Vinte e sete fios. Enquanto aqui tem vinte e oito. Entendeu galera. Então o que acontece. Ó. Um quarto. Dezenove fios. Diâmetro. Treze. Um quarto NPT. Dezoito fios. Diminuiu um. Diâmetro. Treze vírgula nove. Aumentou nove décimo. Quase dobrou aí. Quase. Dobrou não. Quase aumentou um milímetro né. Três oitavo. Dezenove fios. Dezesseis vírgula cinco. Diâmetro. A BSP. A NPT. Três oitavo. Dezoito fios. Dezessete vírgula três. Já aumentou também o diâmetro. Já a meia. Quatorze fios. A meia já bate. Alguns fios de rosca. Da BSP e a NPT batem. Alguns números de fios de rosca. A meia é três quartos ó. E meio e três quartos. NPT e BSP. Bateram. Catorze fios. Catorze fios. Catorze fios. Porém. Os diâmetros também não batem. Vinte vírgula oito. A meia é a BSP né. O diâmetro. E a NPT. O diâmetro de meia. Vinte e um vírgula seis. Enquanto três quartos BSP. O diâmetro é vinte e seis vírgula três. O três quartos do NPT. Vinte e sete milímetros. Então você que tem uma loja. De conexões hidráulicas. E você que. Trabalha na usinagem. Sempre está atento. Sempre está atento. Quando você pegar uma conexão para fazer. Às vezes. Às vezes você vai bater o olho. E falar. Não. Isso aqui é. É meia. Porém. Até vai. Até você vai. Vai apanhar no início. Porque o fio de rosca é o mesmo. Tudo bem. O diâmetro aqui é maior né. Mas o fio de rosca. Você vai. Vai ficar. Vai perder mais tempo. Vai ter que rebaixar e rebaixar. Agora. Quando você pegar. Um quarto. Se você pegar uma rosca. Para fazer. Achando que é BSP. E for uma NPT. Você vai engatar 19 fios no seu torno. E lá. A outra conexão. É 18 fios. Quer dizer. Vai entrar o início. Da rosca. Mas depois. Já não vai. Não vai chegar até o final. Então. Essa é a grande diferença. Tem que prestar muita atenção. Você que tem loja. O bacana. É você ter um paquímetro. Você ter um cálibre de rosca. Aquele pentinho de rosca. Lá né. Para você estar sempre medindo. Os fios de roscas. As vezes o cara. Leva uma conexão. Na sua loja. Querendo. Uma. Uma. Um quarto. BSP. E as vezes. Você acha que é NPT. Ele vai levar. Vai levar errado. Vai perder a viagem. E não vai dar certo. Então. Tem que ter muita atenção. Nessa questão. São. Parecidíssimo. Até os jogos de macho. Quando a gente compra. Eu quero um. Um jogo de macho aí. Um quarto. Para fazer rosca. Para fazer uma. Colocar uma conexão. O cara tem que especificar. É BSP. Ou NPT. Né. Geralmente na caixinha do macho. Vem marcando ali. Um quarto. Dezenove fios. Ou se for NPT. Um quarto. Dezoito fios. Entendeu. Então. É coisas que. As vezes a gente passa batido. Principalmente para a galera. Que está iniciando aí. Na usinagem. Beleza galera. Espero que esse vídeo tenha. Ajudado. O rapaz. Que perguntou aí. Que ajudado alguém aí. Muito obrigado. Desculpa aí. A minha letra horrível. E. Desculpa aí galera. Não ter postado vídeo. De usinagem tá. Mas é isso aí. Faz parte da usinagem também. Isso aqui. É bom. A gente. Aprender também. Beleza. Valeu. Galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Você que não é inscrito. Se inscreve no canal. Tem bastante gente passando aí. Assistindo os vídeos. Não está se inscrevendo. Se inscreve no canal. Se gostou. Deixe seu joinha. Compartilhe esse vídeo com os amigos aí. Aquelas pessoas que. Que gostam de conteúdos de usinagem. Compartilhe com eles aí tá. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.